O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que tinham nele acreditado, Se permanecer, dizem minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério, Temos um só Pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, Vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, superlotando aqui a nossa Basílica Santuário, nesta quarta-feira. Estamos no coração do tempo quaresmal, avizinhando-nos já do início da Semana Santa, domingo, com o Domingo dos Ramos. e estamos lendo o Evangelho de São João, aonde já é a décima vez que estou dizendo. Do Evangelho de São João se recolhem as discussões entre Jesus e os fariseus, e os mestres da lei e as autoridades judaicas do tempo dEle. Esta discussão, sabemos, vai tornando-se sempre mais áspera até chegarem à conclusão Ele deve morrer. É melhor que um homem só morra por toda a nação. E, enquanto, pois, Jesus vai discutindo com os judeus, Ele vai fazendo revelações. Nós temos que estar antenados para podermos ir compreendendo as revelações que Jesus vai fazendo aos poucos. Temos que pedir o Espírito Santo, temos que pedir o discernimento, Senhor, dá-me compreensão da Palavra de Deus. Santa Francisca Romana era analfabeta, tinha grande vontade de ler a Bíblia. E olha que naquele tempo não era fácil. Não existia Lírio Mimoso, Paulinas, Paulos, Rainha dos Corações para a gente comprar a Bíblia. Ainda nem existia a imprensa. E ela tinha vontade de ler a Bíblia. Primeiro não sabia ler. Depois não era assim fácil encontrar um volume da Bíblia. pois Deus providenciava toda vez um anjo que vinha a ler soletrar nas orelhas dela. E assim o seu coração se fortalecia, se revigorava a partir da palavra. deste trecho que prossegue como ouvimos a discussão de Jesus com as autoridades judaicas, vamos ficar só com a parte introdutória. Em que Jesus diz se permanecer, se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. depois Jesus usa novamente este verbo permanecer. O escravo não permanece para sempre numa família. É o filho que permanece para sempre nela. esta palavra no evangelho de São João é importantíssima. Permanecer. Quer dizer estar, permanecer, ficar, estar ali. E Jesus usa outras vezes esta mesma palavra, este mesmo verbo. Quando, por exemplo, ele conta a parábola faz a semelhança nossa com os ramos que devem permanecer colado, grudado na videira. Usa várias vezes, pelo menos oito vezes o mesmo verbo, permanecer, ficar. E Jesus diz que é exatamente esta permanência, este estar, que propicia a quem persevera nela o conhecimento da verdade que liberta e que salva. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos sem exagero algum e sem ser tão pessimista assim, mas é preciso reconhecer que nós vivemos numa era da cultura da mentira. Ninguém sabe, afinal, o que acontece. Ninguém sabe mais dar definição das coisas, o que é, o que não é. De tudo que ouvimos nos noticiários, nas conversas, do que lemos, devemos estar sempre com o pé atrás, porque nunca sabemos. E Jesus se autodefine numa das passagens também de São João como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos gostamos da verdade, conquanto mintamos, mas gostamos da verdade. A verdade que é, sabemos, a revelação do coração do próprio Deus. O que tem dentro desse coração, o Pai nos revelou através de Jesus Cristo. Já disse, Santo Inácio de Antioquia definiu Jesus a boca de Deus sem mentiras, pela qual o Pai falou a verdade. E temos na história do início do cristianismo figuras de vários jovens que eram pesquisadores, procuradores da verdade, inquietos por causa da verdade. Desejavam conhecer, desejavam sentir, enquanto possível, analisar, aprofundar esta verdade. No início da nossa religião, logo depois dos apóstolos surgiram, pois, os primeiros santos teólogos chamados apologistas. E receberam este nome porque o trabalho deles era exatamente o de fundamentar a fé cristã do ponto de vista, digamos, racional. Tinha-se a espiritualidade, vivia-se a fé, cria-se, ou seja, se acreditava em Jesus Cristo, mas, como dizer isto, como proclamar isto de um modo inteligível, tendo presente também as pessoas de outras culturas. Vários os jovens entenderam fazer isto depois que conheceram a verdade e a verdade os libertou. Um destes jovens chamava-se Justino. É um Justino. Justino era nascido de pais pagãos. Teve uma formação acadêmica esplêndida. ele estudou nos grandes círculos, hoje nós chamaríamos de universidades em Éfeso, por exemplo, ainda hoje podemos ver as ruínas da grande biblioteca que havia em Éfeso. Ele estudou em Alexandria, que era um dos grandes polos da cultura do mundo da época do primeiro cristianismo, Alexandria. E formara-se em direito, mas nada do que Justino conheceu satisfez o seu coração. Peregrinou por vários tipos de filosofia, como, por exemplo, peregrinou pelo platonismo, pelo estoicismo, todos oferecendo explicações sobre a vida e sobre o ser e nada preencheu o coração de Justino. Até que teve um encontro com a pregação da palavra, com a própria palavra de Jesus, estava fresquinha no segundo século e o coração de Justino se apaixonou pelo ensinamento de Jesus. E ele chegou a essa conclusão. O cristianismo é a filosofia mais segura e útil que existe de todos os conhecimentos e de conhecimento Justino entendia muito. O cristianismo é a filosofia segura e útil que existe. E a partir de então ele argumentava com os intelectuais do seu tempo e apresentava sobretudo a figura do Cristo, a sua doutrina e por isso mesmo defendia os cristãos que eram considerados por causa da fé, do amor, do testemunho radical a ponto de oferecerem a vida até a morte. Lemos na primeira leitura o testemunho daquele jovem pois que venceu até mesmo a fornalha ardente Daniel assim Justino confrontava-se pois com os grandes mestres pagãos do seu tempo e dizia para eles o cristianismo é a filosofia mais segura e útil que há. E por isso defendendo os cristãos imaginem aquele jovem advogado ardoroso escreveu para o imperador Antonino Pio um libelo de defesa pois dos cristãos os cristãos dizia majestade são os cidadãos mais livres que o senhor possui em todo o seu império são as pessoas mais livres que existem Jesus dissera se permanecer diz na minha verdade a verdade vos libertará apaixonado pois pela pregação de Jesus de Nazaré era este jovem Justino e ele escreveu duas grandes obras que ainda hoje permanecem pontos de referência vão ler vão ler a primeira apologia de Justino o seu diálogo com Trifão onde ele então num sistema de discussão apresenta pois o cristianismo como a filosofia verdadeira é mais do que filosofia o cristianismo mas para argumentar coisas intelectuais ele assim se expressava Justino portanto conheceu o cristianismo na sua profundidade na sua doutrina mais verdadeira mais autêntica que possa existir e dali ainda hoje ensina a igreja inteira pois com aquilo que ele com a sua inteligência e com o seu coração conseguiu prescrutar dizia Antonino Pio os cristãos não são pessoas estranhas não são inimigos do império não são ateus são os cidadãos mais livres que o senhor possui conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres havia dito Jesus Cristo no texto do evangelho que hoje lemos queridos irmãos e irmãs a todos nós Deus deu inteligência se Santa Francisca Romana ao ouvir da boca do anjo a leitura da palavra fortalecia o seu coração abrazava sua fé nós nós também em tempos onde podemos ter o maior contato com a palavra bíblias que não se acabam mais facilidades que nunca houve em tempo algum podemos também receber na nossa inteligência nosso ouvido a palavra e conhecermos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo verdade que liberta e salva Jesus Cristo é a boca sem mentiras pela qual o Pai falou a verdade um instante de silêncio